Olá, eu sou Monize Damasceno, sou mestrando no programa de pós-graduação em Imagem e Som, da UFSCar. O meu projeto de pesquisa tem como orientadores o professor doutor Samuel Paiva e a professora doutora Suzana Reck. Considerando o grande número de produções audiovisuais dentro do cenário do rap brasileiro, este projeto procura investigar como se dá a relação entre imagem e canção rap dentro dessas produções e em que medida a intermedialidade, que é o encontro entre mídias distintas e suas características, como a intermedialidade se propõe um eixo fundamental, um eixo central para a produção de sentido dentro dessas produções audiovisuais. Para isso, eu utilizo o filme Bluesman, que é uma produção de 2018, do diretor brasileiro Douglas Bernardi, que acompanha o trabalho fonográfico do rapper baiano, Bacoste do Blues. Bluesman, desde a data do seu lançamento, tem chamado bastante a atenção. Inclusive, esteve ao lado de Jay-Z e Beyoncé concorrendo em Cannes e levou a premiação. É um filme que se destaca por causa do seu refinamento técnico e por propor esse intenso diálogo entre características do cinema, características do videoclipe e a música rap nacional. Dentro do cenário do rap nacional, da cultura hip-hop, existem produções audiovisuais de extrema importância que se destacam também, porém, Bluesman, ele chega com uma nova forma de retratar o rap em imagem. Ele propõe uma valorização e um empoderamento do povo negro e da sua cultura através de um espectro positivo, fugindo daquele tradicional denuncismo social escancarado, da violência, da pobreza, que geralmente vem nas produções de rap no quesito audiovisual. E aí, Bluesman chega trazendo essa outra narrativa, essa outra abordagem. Inclusive, o rapper baiano, o Baco Estudo Blues, ele propõe nas suas canções, que nessa produção audiovisual são três canções que participam, ele propõe nas suas canções falar de temas que são pouco conversados, né? Como a solidão e a depressão do homem negro, relacionamentos tóxicos e por aí vai. Então, Bluesman acaba sendo uma peça audiovisual que se destaca dentro do cenário do rap nacional. E para dar andamento a essa pesquisa, eu utilizo três métodos principais. O primeiro deles é a análise fílmica, em que eu vou esmiuçar cena por cena, quadro por quadro dessa produção. A análise da canção, em que eu vou observar em que momentos aquilo que é cantado pelo rapper é transmitido a imagens, né? Ao público. Como se dá essa relação de aproximação e distanciamento entre aquilo que é cantado e aquilo que é representado em imagens. E por fim, essa pesquisa, ela propõe uma análise crítica e analítica a partir da intermedialidade, né? Iremos considerar como se desenrola esse encontro entre aspectos de diferentes mídias nessa produção, Bluesman, e propor a partir disso um entendimento da obra com base na intermedialidade, né? A intermedialidade como um eixo central para gerar sentido dentro dessa produção. Esse é um pouco da minha pesquisa. Eu espero que você tenha gostado. Caso se interesse, o filme Bluesman pode ter assistido no YouTube gratuitamente. E muito obrigada pela atenção.